Tá? Muito bem. Bom, gente, é o seguinte. Com tudo isso que eu acabei de lhes falar, eu nem preciso repetir que se você tem ejaculação precoce, não precisa se preocupar com o fato de resolvê-la definitivamente. Porque, como vocês viram e sabem, isso é totalmente possível. Mas o mais importante, e que você precisa saber, você precisa tratar. E para isso, existe uma opção, a melhor delas. Um tratamento 100% online, científico e totalmente natural. Testado e aprovado desde os anos 60. E usado por mim mesma há 37 anos com absoluto sucesso. Quer mais? E o tratamento, além de simples, é muito eficiente. Só tem um porém. Precisa tratar para que não acabe por se tornar uma impotência precoce na disfunção herédia. Gente, por falar nisso, nesse mês de fevereiro, comecei no mês de março, que não acabe por se tornar uma impotência precoce na disfunção herédia. Então, eu vou fazer uma impotência precoce na disfunção herédia. Então, eu vou fazer uma impotência precoce na disfunção herédia. Então, eu vou fazer uma impotência precoce na disfunção herédia. Então, eu vou fazer uma impotência precoce na disfunção herédia. Então, eu vou fazer uma impotência precoce na disfunção herédia. Então, eu vou fazer uma impotência precoce na disfunção herédia. A CIDADE NO BRASIL